só casca vamos tirar agora uma abelha que tem aqui no toco de poidaco um oco que tem aqui muito grande, um oco, ela está cheia estamos fazendo aqui o fogo já a abelha é muito brava que tem aqui, então vamos fazer ajeitar a fumaça colocar a fumacinha né colocar a fumacinha né, ela é ali no oco de poidaco chega nessa época já né meu, essa abelha começa a querer invadir né querer invadir é porque está se acabando as flores está se acabando as flores mais mas mês que vem já vai ter a floração novamente das árvores aqui né é bora lá, eu estou curioso viu, essa abelha no toco de angico né toco de pau d'arco né eita, deve estar lacrado de mel vamos levando lá a fumaça, daqui a pouco eu chego lá para fazer as imagens bebedar um pouco ela para elas afastar de cima das capas né Marco isso mesmo, vamos para lá bora lá levar só um balde, deixar o outro balde aqui vamos que vamos fazer umas imagens lá, saber é muito boa também, o menino falou você que é novo no canal não é inscrito, se inscreva está tapado de cera está tapado de cera quando a abelha lacra com cera é para não entrar água né eu vou atravessar por aqui pessoal curta esse vídeo até o final para você ver só que maravilha fazer outro fogo é meu eita, o oco dela é grosso hein está seco, pé de pau seco é pé de pau d'arco eu estou vendo que tem uma parte verde e outra parte que morreu não foi? olha aqui a pedra que a gente botou, as duas pedras é mesmo é fechadinha, olha aqui a cera olha a cera dela é feio de cera compartilha o vídeo aí pessoal compartilha o vídeo aí com a galera, com os amigos essa está bonita olha, tirei uma pedra daqui a pouco eu vou filmar lá o oco dela para olha a pedra dela aqui, para dar uma fechada eita vamos botar aqui para depois a gente botar de volta nela e aí mel? tem mel, tem mel, tem muito mel tem? 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 aproxima aqui Zé? calma vai aproximar, tá tapado de mel é? tá tapado eita é no oco de pau cara, que coisa né essa beia aqui que estão fazendo moradia em pedra e também no oco dos pau é um oco seco só a casca tá vendo? deixa eu filmar aí vai filma aqui de perto pessoal, tira o fogo aí dentro eu vou focar aqui a câmera, tem um oco aqui ó ela trabalha por aqui olha a pedrinha que eu botei ó a pedrinha que tu botou não vem? foi montuizando também, faz muito tempo que foi tirado essa beia só mel, só mel ó eu nunca vi mel desse jeito em toda minha vida pra baixo aí só é mel pra baixo, essa parte aqui até chegar no chão ó até chegar no chão, a distância é, vamos acompanhar a retirada das capas pode pode fazer o trabalho aí de vocês a mata tá verde por aqui ainda tá muita sombra na mata a gente anda na mata e é só na sombra eu vou descer ali pro outro lado pra pegar as imagens daqui de baixo oi? ela tem outra pedra aqui em baixo tem outro buraco nela aqui em baixo ih rapaz, tem outro buraco aqui né olha ali, filma ali pessoal vê tem outro buraco aí ó cheio de abelha olha aí é uma maravilha viu é tudo as pedras que a gente deixou bem fechadinha aí ela cola as pedras pras pedras não caírem cola com cera eu vou acompanhar os meninos tirando o farro dela vai sair uma tapa aqui então ó não bota o boneco daqui não, tá cheio? o sombra boa viu ó, já começou a retirada a abelha muito calma é é demorado a retirada dela mas vamos acompanhar até o final tá vindo mais um farro né, deixa eu aproximar aí a cor do mel é do lado da tampa pô a cor do mel pode botar no balde bota no balde valeu peraí 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 abelha nenhuma o o o o o o o o e aí tá vindo alguma coisa é uma maravilha de Deus esse mel aqui é de outra cor é um mel muito bonito pode botar no balde aí depois a gente tira essas abelhas as abelhas tá querendo invadir já nesse tempo eita sentei em cima do fogo aqui botei a bunda em cima dessa questão de fogo olha olha aqui você tá queimando você tá em cima sentei em cima do fogo até tem a roupa mesmo mordeu na cara do rapaz aqui olha aí meu queimou não a bunda não deixa a cu deixa a cu tira aí é rua tem que ser ligeiro tirar essa abelha ligeiro porque as abelhas estão querendo invadir já nesse tempo nesse tempo é muito difícil ter ter floração de árvore para elas tirar as abelhas o sombra boa estamos juntos vou encerrando o vídeo o peso aqui é uns 12 kg tem outra abelha aí então bora tirar ela já já tirar e cuidar dela olha o tamanho da roça dela ano passado a gente veio aqui fazer o monitoramento dela estava abelha imagino como é que ela está hoje essa abelha é isso aí meus amigos você que está sentado aí no sofá da sua casa bora acompanhar a retirada desse farro de mel debaixo daquela pedra ali é uma verdadeira mina de mel tá lá já é? é isso aí daqui a pouco eu vou lá que eu estou curioso para pegar umas imagens de perto aqui com certeza tem mais de 20 litros de mel essa abelha é né? pelo tamanho da pedra meu eu estou vendo que é abelha da outra vez que a gente tirou ela deu 25 litros 25 litros aí o ano passado fora o que ficou dentro eita é nessa rocha grande aqui vou passar aqui para o pessoal ver é rocha grande mesmo é nessa rocha aqui a mata aqui é completa de pedra é né? muita pedra aqui a galera aqui é nova no canal não é inscrita ainda no canal se inscreva deixa o like compartilha o vídeo vamos que vamos rapaz o menino está destampando a abelha ali né o peba gosta de devorar as abelhas tem vários animais que comem eu já vi muitas mas as abelhas sempre costumam fazer moradia nos buracos dos pebas também né meu? quando o buraco é bem sem espaço ela faz para fazer muita assim do jeito que o peba invade as abelhas para comer quando ele abadona a morada principal dele as abelhas vai lá e faz a morada nos buracos dos pebas também ela é ali de baixo daquela rocha não dá uma coisa aí mais e é uma abelha a gente tirar né? a gente tem que se deitar tem que se deitar vamos passar a terra aqui as pedras com as coisas tem que se deitar para tirar essa abelha é demorada o vídeo vai ser um pouco grande mas vamos que vamos vamos que vamos que essa aqui é a mostra vamos continuar gravando uns videozinhos aqui na mata para a galera daqui a pouco eu vou focar a câmera ali para tem umas trinca braba né? umas formigas que tem na mata as formigas que não vai da casa dela essas formigas aqui quando a gente sair daqui a gente vai apagar esse fogo bem apagado a gente trouxe bastante água para apagar o fogo é a mata está verde mas a gente preserva para não apesar da mata está verde mas sempre tem aquela cobertura seca por debaixo né? é a gente evita tem que evitar mesmo olha a cor da pedra que estava dentro dela vai estar banhada de cera a pedra isso aqui ela faz limpeza ela faz limpeza, tá vendo? é incrível essa abelha é incrível é abelhão, essa aqui é muito grande olha aí a loca dela galera tem muita trinca na loca ali, cuidado essa aqui era fundo demais essa trinca aí não entra para dentro dela não vai ter que comer filmar dentro não que está escuro dentro da loca né? está escuro então bora acompanhar a retirada das capas acompanhar a retirada das capas sabia que sabia toda vez que a gente vem nela tira bastante mel para dizer a verdade não sei nem para que serve esse samburá será que elas comem samburá também? é pólen, tem muita gente que conhece como pólen é o pólen das flores que elas tiram aí coloca separado do mel eu acho que deve ser algum material mel esse samburá é o material que tem para deixar o mel puro tá vindo mais uma tá vindo mais uma na área tá estourando no mel eita coisa linda coisa linda deixa eu focar aí focar a câmera olha o balde já o balde já está vamos que vamos rapaziada é um trabalho demorado vamos acompanhar a retirada dessa abeia toda para dizer a verdade ela não sai toda não porque é uma abeia muito grande debaixo dessa pedra monstra ela só faz em lugar difícil, difícil de tirar ela só faz em lugar olha aí galera, coisa linda tá dando no mel agora né mel tá ficando boa agora para dentro o nome daquele rapaz ali que está com a roupa de apicultor é mel é Israel, conhecido como mel era um rapaz que tinha medo de abelha né era um medroso agora essa semana ele correu com a roupa de apicultor é sufoco agora vai sair uma capa bonita de mel vamos aguardar para ver a retirada vamos aguardar para ver a loca é profunda olha também o tamanho da pedra a pedra é grande eita as abelhas estão atrás de fazer enxame no balde tá vindo, tá vindo eita meu Deus nossa senhora que tamanho de capa de mel eita, tá se desmanchando a capa vai para ali tem que tirar essas abelhas pega aqui pega essas imagens aqui ele tá retirando as abelhas aí né lembrando que quando as abelhas entram no balde a gente retira as abelhas é, modificado nenhum e não morrer né é isso aí, tá vindo mais uma capa na área aí muito grande é demorado mas a gente vai aguardar né Marco cada retirada é uma comemoração a gente mora que pega a gente vem com bate de mel aí, tá estourando essa abelha é muito funda, profunda olha aí que maravilha vamos acompanhar o vídeo fica grande mas é normal o que vale é fazer o vídeo olha essa aqui ó olha essa aqui, 2 litros de mel 2 litros de mel essa aqui ó eita eu tô pesando aqui na mão aqui o peso aqui é uns 2 kg peso monstro tá vindo outro aí ó mas rapaz aí, tá capando de mel meu deus tira a tampa do meio pra eu filmar pra galera ver tira o ramo de mato eita coisa linda hein só mel, só mel, só mel, só mel isso é uma maravilha de deus viu tá vindo mais aí viu isso é só o começo pode fechar o balde e aí Marco tem muita coragem o rapaz eu mesmo não tenho coragem não rapaz corajoso olha esse buraco mano é, terminando de tirar a abelha agora o rapaz vai fechar a abelha ô mel, mostra aí meu a quantidade de mel que foi retirado dela as abelhas tá querendo invadir aqui o balde mas tá fechada ela não entra não né não tá bem aqui abre aí pra eu filmar e aí Obrigado.